Esse cara aqui eu conheci na Lituânia. Você tá morando na Hungria aí? Não, na Hungria, mas tá rodando na Europa aí. Bota fogo na Paraíba, né? Meu irmão, eu conheci esse cara aqui na Copa do Mundo de Futsal da Lituânia. Tudo bem? Tudo na paz, meu querido. Tudo na paz, tudo tranquilo. Você conhece esses caras que estão ali? Só os gigantes aí, né, meus queridos? Duda Gabi, abração. Alê Oliveira, meu querido. Fala, meu parceiro. Eu tô quase desempregado aí também. Se quiser me convidar, tá com junto. Tô terminando o meu mestrado aqui, não sei o que vai acontecer na minha vida. Por enquanto eu tô rodando aí, assistindo os jogos por aí. Falecer milionário é outra coisa, né? O cara que, porra, gasta dinheiro viajando, fazendo futebol. Bota um fone aqui, ó. Você tá com o estragão bracana pra caramba. É um torcedor pelo mundo, né? Um torcedor pelo mundo. É, eu te acompanho, eu te acompanho. Obrigado demais, meu querido. Quem puder seguir lá, tamo junto. Qual é o Instagram? Qual é o Instagram? Desculpa. Um torcedor pelo mundo. Ó, domingo eu colei no jogo do Belenenses lá em Belém e no jogo do Sporting de noite. Ontem eu fui pro Porto, assisti o jogo do Porto contra o Santa Clara e hoje, Benfica e Liverpool. Tamo aí. Eu acompanho, às vezes você faz jogo na Hungria, fez jogo... Tudo quanto é lugar do mundo, ele bota assim, ó. Ele vai no jogo, ele coloca assim, ó. Público pagante, 780 torcedores, né? E agora você tá fazendo uns vídeos legais também, né? Colei no YouTube agora também, né? Vamos tentar crescer um pouquinho. Quem puder seguir também no YouTube. Um torcedor pelo mundo também. Tamo dando gás, fazendo conteúdo aqui também. E lá no Instagram também, um torcedor pelo mundo. Mas onde é que sai tanta grana pra poder roubar o mundo? Ah, é programa, ele faz polidense. Programa de mestrado. Boa, você é estudantil. E aí tamo usando o dinheiro do governo húngaro pra assistir jogo de futebol. Governo húngaro. Húngaro, é isso aí. Moro lá na Hungria, no interior da Hungria. Colei até no jogo lá do Ferencvaros também contra o Juventus, que é o maior clube lá do país, na Champions League ano passado. Estamos conhecendo bem as coisas aí. Isso aí vai aparecer no Netflix já, já. Que nem o golpista do Tinder. É isso. O golpista da Bolsa. Você pode esperar que vai aparecer o Netflix aí. Jamais, jamais. Tudo legal, tudo legalmente. Há quanto tempo saiu da Paraíba? Porque esse é o Botafogo da Paraíba, né? O maior da Paraíba aqui. Saí de lá, agosto de 2020. Tô aqui há um ano e oito meses. Um ano e oito meses. Eu joguei no São José no passado e um amigo meu jogou lá, o Kelvin. Jogou? Um extremo. Jogou? O Kelvin, atacante, atacante. E aí, São José, lá do Rio Grande do Sul. Não, não, mais. Atacante liberada. Pelo amor de Deus, golpista. Só uma coisa. Você jogou no São José? Eu não, eu não. Não, eu joguei. Não, o Duda. Olha o meu corte físico, rapaz. Não tem um ponto pra isso, não, pô. O Duda jogou que jogo? Porque eu vi todos os jogos do São José. Eu não vi você entrar em nenhum, irmão. Ah, não seja maldoso comigo. Que é isso, Duda? E chamou o Kelvin ainda de extremo. O Duda, eu falei extremo. Jogou muito o Kelvin lá, jogou muito. Joga muito o Kelvin. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Ontem entrevistei o goleiro Breno. Veio aqui, veio no assado aqui, tá? Foi goleiro da seleção brasileira nas Olimpíadas. E logo após, o Grêmio foi campeão gaúcho sábado. Domingo, meio-dia, o Breno tava aqui em casa. Caraca. Jogou geral, hein? No pentacampeão. Então, quem quiser curtir lá a entrevista do Breno, tá no meu canal, Barã. Tô trazendo porque esse moleque aí tá abrindo um canal no YouTube e é difícil vingar no YouTube, velho. Não é fácil. É isso aí, meu velho. Mas resiliência, persistência que trabalhando firme a gente consegue. Eu só não entendi esse negócio. Você recebe dinheiro do governo húngaro? Como é que é isso aí? Bolsa de estudos. Eu recebo pra estudar, né? Eu recebo pra estudar. Faço tudo direitinho lá, estudo, tudo. Mas eu junto minha grana pra aproveitar e pra conhecer estádio, viajar. Quanto é que o governo húngaro te dá? Cara, falar de valores aqui mesmo, rasgar? Pode falar. Não, não. A título até de informação, de curiosidade. Cara, a moeda na Hungria é a moeda local, né? São os forins. Eu recebo 83 mil forins. Sorins? Você recebe em sorim? Sorins. Não, não o grande lateral esquerdo. Forim mesmo. Forins. Florins. Cada forim vale 7 mil dólares. Sorim não tá valendo nada, irmão. Queria eu. Queria eu. Vai na minha. Sorim não tá valendo nada. Sorim é craque, pô. Lenda, lenda histórica. Rapaz, é em torno aí de uns 250 euros. O custo de vida é muito baixo na Hungria. Tem esse detalhe. Espera, você recebe cerca de 250 euros por mês pra estudar. Isso. Exatamente. Esse dinheiro aí eu uso mais pra estudar, mas a minha graninha que eu vou juntando eu gasto nisso aqui. Meu rolê é esse aqui. Isso é mais ou menos, será, 1.500 reais por mês? Isso aí, velho. Mas, por exemplo, o aluguel lá é muito barato. O aluguel na Hungria, se você for comparar com os outros países da Europa, na Hungria você gasta cerca de 100 euros pra um aluguel. Aqui em Portugal você vai gastar 500 até, às vezes 400 euros, dependendo se você mora sozinha e tudo mais. Então a Hungria é um país à parte, né? Já é mais ali no leste europeu, não é tão desenvolvido quanto os países aqui. Portugal, Espanha, Alemanha, França. Então o custo de vida lá é muito baixo, tem essa grande vantagem também. Cara, eu assisto o jogo lá no Campeonato Húngaro, primeira divisão, pago 3, 4 euros em um jogo. Então assim, é muito barato. É, mas o problema é o jogo do Campeonato Húngaro, né? Esse é o problema. Esse é o ponto, esse é o ponto, né? Você mora em Budapeste mesmo? Não, cara, eu moro no interior da Hungria, velho. A cidade se chama Míscoles, lá no interiorzinho. Ah, eu gosto ali, bem no meio. Não é, quer ir visitar ele, chefe? Não, eu gosto de visitar lá. Budapeste, eu tenho muita vontade de conhecer Budapeste. Prato típico da Hungria, baranco suas ótimas perguntas curiosas, né? Prato típico da Hungria, nós temos o goulash, que é uma sopa, um guisado. Conheço o que eu comi na Rússia. Conheço e disse, olha aí. O cara conhece, é um prato típico húngaro na Rússia, você é mais viajado que eu, né? Tem também o langos, o langos é como se fosse uma pizza frita, né? Sendo que a nossa pizza é muito melhor que a dos caras, muito melhor. Comida brasileira é muito melhor. O chefe Benedetti, por exemplo, ele faz ovos mexidos com salsichas. Maravilha. Lá tem isso lá. O meu café da manhã era só isso aí, pra economizar mesmo. Eu gastava o dinheiro pro futebol, né? O chefe faz muito bem. Para eu ser capcioso e aí tomou na cabeça aí. E a probabilidade, como é que é o teu nome do futebol? Matheus, meu querido, Matheus. O nome do futebol é um torcedor pelo mundo. O nome de guerra é um torcedor pelo mundo. A probabilidade de tu ganhar um barazinho hoje de noite... Ah, hoje vai pra cima. Mas que ele tá carente, é o velho carente. É, ele tá passando fome aí. A hora por onde tem saudade. Aqui, tem uma estátua aqui do lado. Ah, não. Olha aqui, ó. Ó, ó, aqui, ó. Aí, ó. Olha aí. Pintou o cabelo, hein, tio? Tá pintando o cabelo de Acaju. Acaju, Acaju. Ó, rapi. Pintou o cabelo pouco, hein, Gressim 2000. Que isso, Ale. Que isso, Ale. Vai ser cancelado até aqui, pô. Como é que vai ser o jogo, Matheus? Rapaz, eu tô botando fé numa vitória boa aí do Liverpool, velho. Acho que 2x0 o Liverpool. Bota fé, bota fé. O Benfica, eu não tava nem confiante na classificação. Confesso, contra o Ajax. Mas, porra, só em GK nas quartas, eu acho que já foi de bom tamanho pro Benfica. Concordo. O Ajax era um time que vinha muito bem, ao meu ver. Eu tava botando muita fé neles. Mas vamos ver. Vamos ficar aí na torcida dos caras, né? Então, vamos torcer até pra... Mais para o Benfica? Vamos ficar do lado do Benfica. Do lado do Benfica. Então, até pro conteúdo sair melhor, eu vou estar torcendo pelos caras, né? A gente vê uma festa legal aí, né? Você veio fazer um vídeo pro teu canal. Também. E curtir, é claro. Na experiência de vida. Isso é o mais importante. Viajar é isso aí, cara. Viajar é conhecer a cultura local e aproveitar o futebol também.